A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, esteve pela manhã reunida com presidentes de tribunais de justiça de todos os estados. A reunião foi para fazer um balanço da fase de testes do sistema que cria o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. A ferramenta já está em fase de teste nos tribunais de justiça de Santa Catarina e Roraima. A previsão, segundo o cronograma do Conselho Nacional de Justiça, é que até o fim do ano todos os detentos estejam cadastrados no banco. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, ponderou a importância do cumprimento dos prazos de cadastro dos presos para que o judiciário tenha um panorama amplo sobre a situação do sistema carcerário. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões deve também passar por alguns ajustes ao longo dos próximos meses.